Então, pessoal, ajude sempre os canais, né? Eu tô numa campanha no meu lá pra dar super chat. Fala aí da campanha. Eu tô ajudando, eu tenho no meu canal, é Iguinho Lives, né? Eu tenho na Twitch e no YouTube, né? Eu faço simultâneo. Twitch.com.briguinhobrilhox e no YouTube.com.briguinholives. Qual que é? O Iguinho o quê? É Twitch.tv, né? Isso. Barriguinho Barilhox. Ah, Barilhox. É, porque é meu cor de nome na noite. E YouTube.com.briguinholives. E a gente tá fazendo... Eu faço da meia-noite às duas da manhã o programa, né? E a gente tá ajudando um macaquinho que tá internado. Até ele mandou um áudio pra vocês, eu vou mostrar aqui. Você tá de palhaçada. Não, é verdade. E eu tô ajudando esse macaquinho. Quem puder fazer um pinks pro macaquinho, gente... Por favor, mas o que o macaco tem? O que aconteceu? O Danilo Gentili roubou a banana do macaquinho. Ele entrou numa depressão e ele tá internado no Albert Einstein. Qual que é o nome dele? O macaquinho Barilhox. Ah, o Barilhox. E aí, ele tá internado. E eu até pedi aqui pra Ana separar o trecho dele. Oi, meu irmão. Ah, não é esse não. Pera, é aqui, ó. Alô, ninguém. Oi, macaquinho. Desculpa. Eu tô muito fraco. Me desculpa. Tudo bem? Tudo bem, macaquinho. Feliz Páscoa. Sim, eu tô internado. Eu tô passando muito mal porque o Danilo Gentili roubou a minha banana, minha banana. Foi o Danilo Gentili. Eu não posso abonar. E era a minha banana e eu gostava. Você gostava de abonar, né? Eu tô internado e se lhe dá. Ele deu uma risadinha aqui. Ele tá internado. Ele deu uma risadinha aqui. Qualquer quantia. Eu quero um Nilo na delegacia. Eu sei, só o Danilo tá internado. Nós estamos ligando pro delegado Nick. Você vai ficar bem. Ligando pro delegado Nick. Você pode deixar com a gente. Tchau, Niquinho. Beijinho. Beijinho. Aí eu fiz pra ele a campanha, né? Pra ajudar o macaquinho. Deixa eu ver se eu tenho uma foto do macaquinho. Mas tem um Pix aí pra galera. Vai mandar em peso agora. Um Pix. Não, por favor, gente. Manda um Pix aí pro macaquinho. Qual que é o Pix? Qualquer quantia acima de muito dinheiro ajuda. Acima de 100 reais. É o 11964520958. Repete de novo. 11964520958. 11964520958. É o Pix do macaquinho. Você tá ajudando o macaquinho lá na nossa live. Deixa eu mostrar aqui uma foto do macaquinho. Olha que dói, igão. O macaquinho internado. Olha aí. Você tá conseguindo ver, produção? O macaquinho internado? Mano, tadinho. Não é de cortar o coração? É. Ele tá no Einstein, né? Mas ele tem um produto de saúde bom. Não. Tá pagando no... Nós estamos pagando diário. No Pix. No Pix. Então, quem puder ajudar... Mano, tá quanto tempo internado já? Até quando conseguiu o dinheiro suficiente. Hashtag salve o Bariloche. Salve o Bariloche. E vamos ver se... Se a galera doar mil, vocês estão aceitando. Mil, dez mil. Já fizeram doação de coisa grande lá. Play for Bariloche. Play o macaquinho precisa de vocês, pessoal. Ajuda. Para de dar dinheiro pra Fortnite. Ajuda um animal. Tá bom? Boa, boa, boa. Campanha séria, né? Se a gente... Não, é coisa... Verdadeira. É real. Não é churumela. Isso é 100% real. Não é golpe. Não é mimimi. Porque muita gente vai lá e fala assim... Ixi, você tá dando golpe. Eu falo assim... Então você vai na justiça. Nós vamos se ver lá no tribunal. Depois desse áudio, quem fala que é golpe é palhaçada. Dá pra ver que é macaquinho, né? Dá, dá. É voz de macaquinho. É voz de macaquinho. Nós já ajudamos o chupacu de Goianinha. Porque na pandemia ele tava sem conseguir chupacu nenhum. Nós conseguimos dar um cu pasteurizado pra ele. E agora nós estamos ajudando o macaquinho internado. Entendi. Qual mais animal que você ajudou? Além do chupacu? O chupacu, o macaquinho e... Nós estamos querendo ajudar os vampiros também, em breve. Ah, vampiro... Vampiro precisa de ajuda? Precisa. Ele só sai à noite, meu amigo. O toque de recolher é das 8h às 5h. É pra ferracuse dos vampiros. Quem que eles estão conseguindo chupar? Só o pessoal do posto de gasolina? Só o frentista? Bruno Covas não tá cooperando. É só o frentista. E policial, gente que tá na rua na linha de frente, precisando... Galera da farmácia. Na farmácia. Agora o povo mesmo que precisa ser chupado de verdade, eles não estão conseguindo. Então nós vamos começar essa campanha. Mas qual que é a campanha? E ajudar os vampiros no quê? A gente vai comprar sangue pra eles. Lá da AstraZeneca. Pasteurizado, tudo certo. Igual nós fizemos com chupacu, né? Também acho. Uma vez eu vi na CBN um cara falando, um pesquisador sociólogo, falando que em 2050... Por volta de 2050, 2080, a forma da gente conviver em sociedade vai mudar. A família, a estrutura familiar vai mudar. Então vai, por exemplo, eu, você, o Igão, nós vamos se juntar pra criar sete crianças. Ou o pó de pá vai ter uma casa que a família é pó de pá. Vai ter a sua mãe, seu pai, o pai do Igão, vai morar todo mundo junto. Entendi. Porque a gente vai acabar se isolando mais por causa que vai vir mais pandemia, vai vir mais crise. Mas isso já acontece. É. Mansão Maromba, os caras do Free Fire, tá tudo assim. Verdade. Eles estão criando as próprias famílias. Aliás, né, eu sou imitado pelo El Gato. Ele tá bilionário. É verdade, né, mano? Você joga joguinho? Não, mas o El Gato já veio até aqui. Ele falou do Igor, né? É. Aqui não sei se ele falou. Acho que ele falou alguma coisa dessa semana. Ele vai falar do meu nome lá na polícia, que eu pus o nome dele no pau, no B.O., porque ele me imita. Aí eu fui lá, falei, ó, me pode me imitar, que ele fala, Platin, igual eu, que falo, vagabunda. Tá vendo que ele me imita? Aí eu fui lá, falei, ó, fui lá na casa gamer. Que estrutura, né, meu? Ali é muito bilhões. Fortnite. Fortnite? Free Fire. Free Fire, perdão. Free Fire. Cheguei lá, só tem computador, gamer e bolacha. Eu não sei como eles vivem. Eles só comem bolacha, Oreo e... E os carros na garagem? E carro na... Eles não saem de casa. Eles não saem de casa, né? Se o carro só tá lá pra caso eles desmaiarem... Tirar foto. Eu falo pra que serve o carro. Eles fazem a casa gamer no meio do mato, lá no alto da Faville, lá longe. Longe de ponto de metrô, ponto de ônibus. Aí o que acontece? Se um daqueles games roubam, sei lá, Asus, alguma coisa, sai correndo, o que acontece? O gato pega o carro, sai e atropela o cara. É pra isso que serve. Devolve meu Asus! Pum! E atropela, quebra, aleja o... Eu acho que é um bom pra isso que serve. É o homem que ele vai pegar, né? Porque é muito longe de São Paulo. É muito longe de tudo. Dá pra atropelar. Aí eu cheguei na casa gamer. Fiquei impressionado com a estrutura e como eles trabalham, meu. Porque o pessoal acha que o gamer é só... Uuuu! Não, é nove horas deles trabalhando, fazendo game e jogando. E o Joanete no Cox, eu acho que é muito... É um trampo pesado mesmo. Mas você vai processar o gato? É, então. Eu fui lá pra levar o boletim de ocorrência. Cheguei lá, ele falou... Não, Iguinho, calma aqui, ó. Te dou um computador. Aí eu falei, te perdoa. Eu sou uma puta muito fácil. É fácil assim? Ele é mó milionário. Você pediu um carro pra ele? Não, eu pedi, mas ele falou não. Aí ele falou, toma aqui esse computador aqui. O Windows 98. Tô lá. Ah, atualizado. Dá pra jogar LOL? Dá pra jogar. Aliás, eu tô fazendo as lives da minha casa pelo computador do El Gato, que ele falou que é dado, né? Não é porque ele não viu eu pegar, que não é meu. O El Gato deu 200 dólares pra gente. Ah, ele deu 200 dólares de super chat, essas coisas? Não, ele tirou da carteira, deu 100 para o Mítico, 100 para mim. Nossa, 200 dólares, que isso dá hoje um bilhão de dólares. Um bilhão de reais, mais ou menos. Dá um celta. Dá um mil reais pra você, assim, de graça. Que legal, hein? Ele é legal. Não, ele é uma pessoa muito gente boa e muito trabalhador. Mas você roubou. Não, ele te deu. Me deu, é. Ele não viu eu pegar, mas eu mereço. Então eu peguei. É seu. Você se viu de inspiração pro personagem dele, né? Com certeza, né? Isso é difícil. Eu vi o Macaquinha. Você viu o Godzilla versus... Não vi, mano. Você assistiu? Eu assisti. Olha, parece um filme do Didi de tão maravilhoso. Sério? Qual que é a parte melhor do filme? A hora que o Godzilla dá uma guspida de fogo pra cima, pega no rabo do King Kong, ele faz... Ai! Ai, meu cozinho queimado! Ele sai queim... Correndo. Nossa, é sensacional. A melhor parte é quando acaba. Não, mas é divertido, porque é uma homenagem ao Godzilla, meu. Eu achei, né? O Godzilla antigo. Eu achei que é meio uma homenagem, né? Pra você ficar falando, nossa, realmente esse roteiro... Não, porque a menina tem a Onze, a Twindy Fingers lá, sabe? Ela é boa, né? Ela é da hora. Ela aparece na hora, você fala, esse filme aí não é sério. Tem a Onze do Twindy Fingers. Aparece a Onze do Sting Frings, você fala assim, ah, não, nós vamos ver agora um grande filme aí de Las Vontriers. Não vai ser, né, meu amigo? Você tá julgando ela? Tô julgando. Me manda ela vir aqui, se ela vir, na verdade, cair na porrada. Deu ela e esse gordinho. Por que você não gosta dela? Ela é mó da hora. Ah, eu gosto... Põe aí, Iguinho tem problema com a Strindy Fingers. Eu gostava muito do primeiro temporada, eu gostei. Bom, foi bom. Mas aí depois eu achei que foi meio perdendo, eu fiquei perdido no negócio. Fantasinhoso, né? Ficou muito fantasiado. A hora que apareceu o bicho, eu falei, acabou pra mim. A hora que apareceu o bichão com a boca aberta, um plágio inerente do Predador, né, meu? Não gosto de plágio. Qual é o seu filme favorito, Igor? Ah, tem vários, eu gosto de todos. O que eu mais gosto, o que eu mais gostei na minha vida, sim, ah, tem vários. Da Xuxa, tem vários. Pô, tem os da Xuxa que eu assisti pra caramba, né? Pô, do Sérgio Malano lá, aquele lá é brabo. É, aquele é brabo. Da Cristal. O... Um bom também. Xuxa os Duendes. O da Xuxa os Duendes, né, que tem a... Ela não tá mais fazendo, né? Luciana Gimenez, a Fada. É muito legal. Mas, ah, eu gosto de tudo, depende de que setor do cinema que você tá falando. Do humor. Do humor. Filme de humor que eu mais gosto? Não sei. Agora, deixa eu pensar. Filme de humor que eu mais gosto. Ah, tem tantos filmes. Eu gosto de um filme que se chama Festa, do Hugo Georgette, que são três caras esperando pra subir pra festa e eles não sobem nunca. Nunca chamam eles. É, brasileiro? Brasileiro. Muito bom. É nós esperando a pandemia acabar. É, nós esperando. Acabar nunca. Mas é isso, meu. É isso aí que você falou agora. É bem isso. É a gente esperando a pandemia. Você vê? Lá em 1815 já tava falando. Ó, a gente vai ficar esperando pra subir e não vai subir. É uma analogia mesmo mesmo. É coisa assim da gente ir pro céu, da gente esperar e não ir, né? É meio isso. Uma pessoa que faz o boneco Joziz, não tem como ser aprovado pelo Inmetro. Ah, você faz. Eu pensei que o boneco Joziz era uma outra personalidade. Não, é eu. Eu que faço. É você? Boca gente sabe. Sou eu. Para. Olá, Mítico. Tudo bem? Eu sou o boneco Joziz. Sou eu. Isso foi uma das coisas mais maravilhosas que eu já vi. Nossa. As piadas dele eram muito boas, né? Dele a sua. Por que a menina caiu no balanço, Mítico? Hum, porque ela não tinha pena. Qual que é? Não faz sentido isso que você falou, Mítico. Ela não conseguia se apoiar. Mas o balanço, a perna fica suspensa, Mítico. É o braço que segura a pessoa no balanço. Que balanço é esse, meu? Que segura com o pé que você tá vendo? É o balanço mais esquisito. É o balanço mais esquisito. Ele é o pedaço do miado. Atrapalhar a piada dele. Ele destruiu cinco anos do meu trabalho. Um comentário. Eu já vi pintura com o pé, agora balanço com o pé. Eu nunca vi. O Mítico é muito ruim, mas... Acabou. Ele levantou pra fazer a piada. Imagina a pessoa balançando com o pé, com a xereca. Nossa, que imagem do inferno, hein? Balanço com o pé. Se você balança com o pé, mande seu vídeo aqui pra nós. Ah, meu Deus. Desculpa, mas... É sensacional. Por que a criança caiu no balanço tão... Por que a menina caiu no balanço? É. Por descaso dos órgãos públicos. Reforma dos parquinhos. Isso não é uma piada. É uma chamativa. É uma cidadania. É um exemplo de cidadania. Cuide dos parquinhos da sua rua. Vagabundo, desgraçado, jogador de LOL. Sai da minha live. Um beijinho. Saudade do meu boneco. Jogador de LOL não merece respeito. Caralho, mano. Para aí, sério. Ai, mano. Passa mal. É. Se fosse mago, não passava tanto. Ó, mas sabe? Eu acho que... Quando você... Você se propõe a ser uma pessoa... Que você tá mostrando claramente que você faz entretenimento. E que você vive a ficcionalidade. E que isso cobra um preço, né? Você não consegue ser sério, né? Eu não consigo ir lá. Olha, gente. Pelo amor de Deus. Vamos parar com essa corrupção. Pessoal. Cala a boca, boneco. Isso é bom. Cala a boca, boneco. Isso é bom, ele falando. Isso é bom, porque bota a gente no nosso lugar de palhaço, né? Escravo da alegria ali naquele ambiente mesmo de... Daquela... Do bobo da corte. E mais... Quando você se propõe a fazer isso de forma leal, né? Eu acho que as pessoas não cancelam, não. Porque falam... Ah, coitado. Ele já sofre tanto, né? Tu tem ídolos na comédia? Tenho. Quem? Mítico. Mítico? Mítico. É o nome de um pokémon isso aí? Aquele irmão do Felipe Neto. Lucas Neto. Lucas Neto. Aquele cara é gênio. Isso é bom. Fazer humor pra criança de hoje em dia, que é tudo estúpida. Ele é gênio. Ele é bom. Ele pode até não gostar, mas que ele é bom, ele é no que ele faz. Ele entende as crianças de hoje em dia. Entender aquela criança de hoje em dia, que são tudo arrogante, mal educada, que morde a mãe. Manda a mãe tomar no cu. Manda a mãe tomar no cu. Escraviza a mãe, prende a mãe. Chuta a canela da mãe. Tem um episódio de... E que é o tablet. E tem um episódio... Você já viu esse episódio de Twilight Zone? Tem um episódio de Twilight Zone que é a criança demoníaca. Olha, ele previu as nossas crianças. É uma criança, tem uma cidade que todo mundo puxa a sacra da criança e fala... Oi, menininho. Vamos brincar. Todo mundo só brinca a criança. O prefeito fica brincando com a criança. Todo mundo joga a bola. Porque ela é o demônio. Tem uma hora que ela faz e a pessoa desaparecer só com o piscar. Se ela não gosta de piscar, ela faz assim. Pum, só de som. Desaparece, derrete. Só tem poucas pessoas, porque ela derreteu todo mundo, que não brincava com ela. Que criança desgraçada. Que é o ápice do mimado, né? E aí nós estamos virando assim, eu acho. Nós estamos... Mas tá. As crianças vão dominar. Meet Kill, o Lucas Neto. Eu gosto muito do Murilo Couto. Maravilhoso. Demais. Porque ele tem o mesmo cérebro assim que eu de perturbação. Tem, ele é perturbado, né? É. Ele fala sozinho, anda descalço. Descabelado. É, se morre. Quem é descabelado é... É verdade, descabelado. E eu gosto de muitos humoristas. Eu acho que quem já se propõe a fazer humor já ganha pontos comigo. Porque ele já tá abrindo mão de muita coisa boa na vida. Fala, olha, eu quero ser humorista. Né? Então a pessoa já tá disposta a muita coisa já. Ser humorista é uma responsabilidade. É verdade. Você tem que fazer humor. Você tem que fazer a pessoa rir. Tirar o sorrisão da pessoa. É, e acabou. Mas é isso aí. Stand-up, você tá... Com os 17 você começou com stand-up. Foi. Já fez filme, já fez essas coisas assim que... Eu fiz o filme do Danilo Gentili. Os Terminadores do Além. Contra a loira do banheiro. Eu apareço de costas. Numa cena dos créditos. E... Mas dá pra saber que é você? Não. Mas meu nome tá no crédito. Agradeceu muito, né? Não, na verdade eu fiz um take aparecendo. Eu falo assim, toma aqui! Aí o diretor falou, não, ficou bom. Aí eu fiquei só de costas, assim, fazendo... Mudo. Mas eu me senti no cinema. Mas dá pra ver só a boca falando. É, eu faço assim... É no final. Eu passo dentro da televisãozinha desse tamanho, a televisãozinha... Porque tem o ratinho no filme, né? O ratinho, ele... Ele é dono de um açougue, ele tem uma televisãozinha bem pequenininha, assim. Aí a gente passa na televisão. Aí eu faço assim. Um por um, assim. Na hora que tá tocando a música já de final... É. Entendi. Foi no final mesmo, pós-crédito quase, pós-crédito. Meu Deus do céu. Mas eu me sinto a primeira atuação minha no cinema. Bom, você é quase um Stan Lee. É, é verdade. A gente fez uma campanha de Bolsa de Sangue também aqui. Ah, legal. Pro Fiuk. Ele precisa, é que ele tá magro. Ele tava mal no cigarro, só. Só fumando, fumando e chorando. A gente fez a campanha que era Almoça Fiuk. E doamos Bolsa de Sangue, doamos... Parece que no outro dia ele tomou banho. Parece que a Globo viu nossa campanha. Tomou o Neston. Aí eles chegaram com seda, com shampoo. Toma banho que o rapaziada pode ir pra fazer uma campanha pra tudo. É, ele tomou o Neston. Tomou, ele tava... Deu uma revigorada. Ele é fraco, né? É o nosso Edward do Crepúcio. Ele é, né? Edward do Crepúcio, ele é. Você tá assistindo o Big Brother, Igor? Ah, mais ou menos. Eu parei de assistir quando a Karolka saiu. Por quê? Ah, porque ela era a minha favorita. Pra mim, ela é a mouse autêntica da casa. E eu falei, se a Karolka sair, eu vou sair do Brasil. Ah, mas aí... E por que você tá aqui ainda? Por causa que tá fechado os aeroportos. Mas abrindo, eu vou embora. Pra onde? Brilho, acho. E... Vai levar o macaco, né? Com certeza. Vai eu, macaquinho e o chupacu. E eu acho que é o seguinte, o Igão. Tá muito assim, um vilão lá, né? Você não acha? Eu parei de assistir também. É, não tem mais nada acontecendo. Deu uma largada do jeito que eu tava? Tem uma menina que não tomar banho e acabou. E o Fiuk chorando. Vim em tube. Vim em tube. É isso, o Big Brother se resume nisso, né? O crossfiteiro, a não tomar banho. Puta, era tão legal quando a Karol tava, né, mano? A Camila tic-toc. É, a Camila... Nossa, a Camila é boa. A Camila de Lucas é boa. Ela é zica. Ela e o João. Ela e o João. E o Gil. O Gil é legal. O Gil é de feijão. E a Juliette? Ah, é a Juliette também. Juliette é óculos foda. Juliette, ela é muito amada, né, meu? Ô, você viu que ela passou... Ela já tá com 22 milhões de seguidores. Ih, mano, ela tava com 20 ontem. Você entendeu? 22 milhões de seguidores e ela é a terceira BBB mais seguida já. Só tá atrás da Massa Fera e da Sato. E já já passa. E da Vovó Nayá, né, que ela é seguida. Lembra da Vovó Nayá aqui, meu amor? Vovó Nayá é seguida na rua, por as giotas, etc. Mas, olha... Beijo, Vovó Nayá. Queremos você aqui, hein? Domine. No Domine, eu gosto. Domine era bom também. Eu gostava daquela moia da panela. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. A Tina? É. Eu acho que falta um pouco mais de gente com problema mental. Se você fosse convidado, você iria? Eu iria. Você ia ser o vilão? Eu iria entrar no BBB. A primeira coisa que eu ia falar era falar assim... Você é falsa! Você é falsa! Primeira pessoa que eu viesse. Já pode causar. É. Ô, falsa do caramba! Do caramba, pra não falar palavrão. Falsa do caramba! Você é a pessoa mais falsa dessa casa! Aí já ia ser cancelado na hora, pra já ir embora logo. Então você ia ser a Carol Conkara da nova geração. É, a Carol Conkara. Me bota no paredão! Eu acho assim. Eu acho que o Big Brother... Não sei se você controla comigo, Místico. É um programa pra pessoas que tem que ter muita ganância um pouco. Por quê? Porque, pra você levar a sério o Tiago Life falando lá... Você tem que ter vontade de ganhar um milhão e meio. Agora, se eu vou lá, eu não quero um milhão. Eu quero ir lá pra fazer o caos na Globo. Escarcel. É. Pra dar bug no sistema. Aí eu vou lá, ele vai falar assim... Ó, gente, ó... É... Como é que o Testão não volta a paredão? Fala assim... Ah, Tiago! Pelo amor de Deus! Eu tive sapatênis! Vem pra cá, anda descalço! Aí eu acho que ele ia quebrar toda essa magia que tem ali... Dessa seriedade, não. Não tô levando a sério. Vou chorar. Ai, vou chorar um pouco. Eu não ia chorar, não. Ah, então... Eu ia cagar na piscina. E não ia dar certo. Eu acho que não é uma coisa que as pessoas... Eu acho que o próprio Boninho já barra isso aí. Porque a pessoa tem que ter a ganância. Ela não pode só querer aparecer. Ela tem que querer um milhão de reais. Você não acha? Eu acho. Porém, hoje em dia... Eu tava até falando com o Místico. O negócio não é mais ganhar, não. O negócio é sair bem na fita, Juliette. Se ela ganhar ou não ganhar, tanto faz. Já ganhou aqui fora o dinheiro. É, você precisa ter essa ganância. A guarninha é mais financeira. É uma ganância da notoriedade. Exato. Você precisa ser relevante pós o negócio. Então por isso que todo mundo fala lá uma hora assim... Ai, eu amo os gays! Do nada. Porque ele quer notoriedade aqui fora, né? Então ele é a ganância por notoriedade. Agora eu quero desnotoriedade. Eu quero o pessoal na rua me mordendo. Eu acho que eles não iam querer eu lá. Né? Ia causar problema. Eu acho que talvez se o Boninho estivesse vendo isso aqui, eu falo... Mano, é desses caras que eu preciso. Eu ia escolher você. É. Ah, obrigado. Mas você não tem medo de entrar lá e o pessoal... Na hora que você voltar, tipo... Não, não. Cancelado. Não gostamos da atitude do Igor, não tem mais show. Ah, mas eu acho que desde o dia que eu nasci, eu já fui cancelado. Ô Igor, quantos anos você começou a fazer comédia? 17. Novo, hein, mano? É, faz mais de 10 anos que eu faço. Mas no stand-up ou teatro? Stand-up. Stand-up. Eu tô falando stand-up. Mas eu fazia já teatro na escola. Então, eu imagino que na escola você devia ser maravilhoso. Mas eu mais escrevia na escola peça de teatro. Eu não tatuava. Aí um dia falou, por que você não faz stand-up, meu? É a onda do momento, stand-up. Por que você não vai pro mundo do... Aí eu falei, ah, não gosto dessas coisas. Muito sem graça. Eu via, eu achava fácil. Aí eu fui fazer a primeira vez. Tum! Ninguém riu de nada, uma água, né? Aí eu falei, é difícil. Então eu tenho que fazer o negócio certo. Aí eu fui fazer do jeito... Mas os primeiros eram do seu jeito, assim? Não, eu fui fazer do jeito mais garboso. Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Caralho, ele falou do seu... Caralho, falou... Ai, boa noite, pessoal. Muito estranho. Aí não deu certo. Caralho, muito estranho ver ele falando assim. É, falando sério. Alô, emissora da Rede Globo, para o top? Aí não deu certo. Aí eu fui fazer do meu jeitinho humilde. Do mesmo do jeito que eu sou. Xingando a plateia. Vagabunda! Sai daqui da plateia! Aí o pessoal falou, ah, realmente isso é bom. Aí eu fico há 10 anos. Eu fiz uma vez num bar, foi muito ruim. Aí no outro bar, eu fiz uma outra vez. Na sequência mesmo. Um dia pro outro. Aí eu fiz no outro bar. O dono do bar falou, você quer ficar aqui fazendo toda vez? Isso é bom. Fica aqui. Te dou um chopp. Te dou um amendoim. Aí eu falei, tá bom. E tô aí até hoje. Faz 10 anos. Já quero aposentar. Ah, é bom, né? Aposentar já. Já entrei com pedido. Já entrei com pedido? Já. Mas já ganhou dinheiro para aposentar o suficiente? Não. Então. É isso que é o problema, né? É a única barreira que tá impedindo. O dinheiro. É duro aposentar com 20 reais por mês. Aí, por enquanto, eu tô evitando. Sonho é... Sonhar mais um sonho impossível. Como diz o Gugu quando aparecia na casa da... Lutar quando é fácil ceder, vencer o inimigo invencível. O Gugu fazia isso? Você não lembra? Você não castiu de volta para a minha terra? Mano, mas ele fazia tudo. É minha lei. Eu não tô imaginando o Gugu. É minha questão. Você não lembra? O Gugu, o Gugu. Ele entrava com o Homem de la Mancha na casa da outra pessoa. Ai, ele vai reformar a minha casa. Que coisa boa, né? Mano, era meu sonho. O Gugu entrar em casa do que ia reformar. O Gugu era bom nesse sentido. Porque o Gugu, ele ia na sua casa e falava, vou reformar a sua casa. A pessoa, ai, que bom. Agora, o Luciano Huck vai lá, ele fala, eu vou reformar a sua casa. Se você se vestir de Elvis Presley, pulando de paraquedas, nadando na piscina de jacaré, de crucudir. Acertar o travessão. Você não precisa fazer nada, né? Fazer um Bhaskara e fazer uma harmonização facial no dentista. Vamos ver se você vai sobreviver. Aí é duro. Esse menino ri de tudo, né? Ele é riso frouxo. Eu dou. Menino bom. Porque o Gugu era mó de boa, né? Vou reformar, vem cá. Já era. Gente, peraí, vamos reformar a casa. Vem aqui o gatinho das Aélias, o gatinho das Aélias vinha. Dava um filho de ali. Um ano de cesta básica. Um ano de cesta básica com móveis. Deixava a família estruturada. É, agora o Luciano Huck é mais sábico. Ó, nós vamos reformar. Mas... Vamos ter que... Qual dos seus filhos você quer vender? Esse menorzinho é nosso. Faz um cover do Wesley Safadão. Vamos botar um peruca na sua mãe. Na sua mãe. Com esse meio de gerais. Nós vamos arrancar um dedo do seu, vamos ver se você sobrevive. É sempre assim. Mas é tudo de boa. Na TV ao vivo. É, na TV ao vivo. Gugu é mais caridoso. É, é, é. É mais caridoso. Boa, que saudade do Gugu, hein, cara. O Gugu, eu acho que é o melhor... Não sei se é melhor que o Gilberto Barros. Mas... Pringador. Melhor apresentador. Você sente muito saudade do Gugu. Sinto. Por isso que eu e o Gão combinamos. E o Gugu vem. Aí nós traz os ossos do Gugu aqui. Nós desenterramos o Gugu. Muito bom. Esse é o pior arquivo confidencial do mundo, né? Você pega uma pessoa falecida. Fala, você tem muito saudade da sua mãe? Sinto muita falta da minha mãe. Então, nós desossos... Nós desumamos ela aqui, ó. Pá, joga os ossos na... Ai, mãe. Eu não posso ter programa de televisão, não. Se você tivesse um programa, você ia num quadro. Eu não posso ter programa, entendeu? Por causa disso. Jogava uma caixa de osso. Nós desumamos a sua mãe agora. Você quer com essa sua mãe? Tá aqui. Numa caixa. Vai, faz um TikTok com ela aí, velho. Para! Caralho! Ai, Gugu, te amo. Ai, bicho. Programa de TV é bom.